Eu realmente estou me sentindo assim muito realizado Com o meu trabalho, com o meu investimento É uma nova era, um novo tempo Vegaprodutora, Vegacast Os meus amigos também fazem parte aqui do Vegacast e da Vegaprodutora Beleza? Bacana! É nóis, mais uma vez, bem perto de você Vem pra Vega você também! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau. Tchau.